Olha só, na tarde de hoje, sábado dia 28 de dezembro de 2019, quatro homens em um carro preto tocaram terror em Boa Vista, Roraima, assaltaram várias pessoas nas ruas de Boa Vista. E uma das vítimas enviou um áudio para a redação da TV Escala e pediu que a gente falasse desse crime que aconteceu na tarde de hoje. E nós vamos agora exibir o áudio de uma das vítimas, que foi Rosemary Bezerra da Silva, que foi uma das vítimas e foi brutalmente assaltada por um dos jovens que estavam no carro e eles acabaram sendo presos pela polícia, só que durante a perseguição eles reagiram contra a polícia e acabaram ferindo um policial que levou um tiro na mão. E essa imagem aí que nós estamos exibindo foi enviado pela vítima, que também daqui a pouco nós vamos colocar o áudio que ela enviou para nós. E nós vamos agora focar aí numa das fotos também que foram enviadas pela vítima, dois rapazes nós vamos exibir agora com exclusividade aqui na TV Escala, a fotografia dos jovens que foram presos, um dos quatro jovens, olha esse aí, segundo a vítima, foi um dos jovens que assaltou ela na rua e ela lembra muito bem do rosto do jovem, esse aí, e também outro jovem que estava dentro do carro e ela também lembrou, no momento que ela foi na delegacia, ela viu as imagens e lembrou do rosto dos jovens. Agora nós vamos exibir com exclusividade o áudio em que a vítima conta como foi o assalto lá, no momento que os jovens abordaram ela e o filho dela na rua de Boa Vista, em Roraima. Vamos ouvir agora com exclusividade aqui na TV Escala. E aí, Raí, eles já foram pegos, vou te enviar a foto mesmo do que puxou a minha bolsa, viu? E olha, Raí, eles eram muito perigosíssimos, eles entraram em confronto com o policial, eles atiraram no policial, aí pegaram ele com um monte de arma, munição, celular, óculos escuros, bolsa feminina, tu viu, tantas coisas que me pegaram com eles, isso é muito perigoso, ó. Eu vou te enviar a foto mesmo do que me assaltou, esse de boné preto, o que me assaltou, viu? Essas imagens aí foram do policial, Raí, que eles atiraram, hein, que ele estava em confronto com a polícia, ele atirou na mão do policial. E esse rapaz aí de boné preto, o que me assaltou, o que me abordou foi ele, esse vagabundo bem aí. Na hora que eu vi a foto dele, eu conheci. Ele estava assustado, ele estava drogado, ele estava vermelho, vermelho, vermelho. Quando ele me enrola, quando ele passou o celular pra eles, eles entraram no carro, tu viu, você fez uma curva aqui perto aqui de casa, que a poeira cobriu, um monte de gente correu pra fora e perguntou o que que era. Aí eu falei que a gente ia se dar assaltada. Aí veio um carro do bopo, da polícia, aí eu parei o carro e falei que a gente ia se dar assaltada. A gente falou a cor do carro e eles saíram atrás. Aí agora já pegaram eles, ó, aí enviaram, aguardaram o jornal, a foto deles aí. Na hora que eu vi a foto dele, eu reconheci esse cara aqui e foi que me assaltou de boné preto. E eles foram muito perigosos, eles foram de um lugar que perde bolistas. Aí eles roubaram um carro no centro, esse carro preto que assaltou nós. Aí depois, como o carro tava reconhecido, tava procurando a polícia, ele no centro, ele roubou uma S10 de uma mulher. Aí agora ele foi e pegou eles. Essas imagens aí foram do policial, aí que eles atiravam, ele tava em confronto com a polícia, ele atirou na mão do policial. E esse rapaz aqui, o boné preto, o que me assaltou, o que me abordou, foi esse vagabundo, bem aí. Na hora que eu vi a foto dele, eu conheci. Ele tava assustado, ele tava drogado, ele tava vermelho, vermelho, vermelho. Quando ele me enxergou, ele passou, sei lá pra aí, eles entraram no carro, tudo isso, ele fez uma curva aqui perto aqui de casa, que a poeira cobriu. Um monte de gente correu pra fora e perguntou o que que era. Aí eu falei que a gente ia se dar assaltada. Aí veio um carro do bolo, da polícia, aí eu parei o carro e falei que a gente ia se dar assaltada. A gente falou a cor do carro e saíram atrás. Aí agora já pegaram eles, ó. Aí enviaram, agora tá no jornal, a foto deles aí. Na hora que eu vi a foto dele, eu reconheci esse cara aqui, e foi o que me assaltou de boné preto. E eles foram muito perigosos, eles foram de um lugar aqui perto de Boa Vista. Aí eles roubaram um carro no centro, esse carro preto que assaltou nós. Aí depois, como o carro tava reconhecido, tava procurando a polícia, ele no centro, ele roubrou uma S10 de uma mulher. Aí agora ele foi e pegou ele. Essas imagens aí foram do policial, aí que eles atiravam, que ele tava encontrando com a polícia, ele atirou na mão do policial. E esse rapaz aqui, vou não é preto, foi o que me assaltou, o que me acolhou. E esse rapaz aqui, vou não é preto, foi o que me assaltou.